Olá! O vídeo de hoje, bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, porque eu vou... É sim, é um vídeo sobre montar base de mana, vocês viram o título, vocês sabem sobre o que é o vídeo. Então é dica estratégica pra você melhorar o seu deck de Commander. Mas junto com ele, eu estou atacando algumas noções que são extremamente populares na montagem de deck de Commander e que eu acho que não apenas não são tão boas assim, são ruins. Deixa eu explicar melhor. Tipo, se você entrar agora no IDH Hack e procurar a base de mana de Commander, você vai encontrar várias. Vai encontrar várias, vai ver que a galera usa Dual Land, que a galera usa aqueles terrenos Dual de Battle Bond também, que é 50 contra cada um, e que a galera usa Fat Land, Shock Land, Pain Land e basicamente isso. Tipo, tem um outro que escapole disso, mas são basicamente esses os terrenos que aparecem no IDH Hack. E quando você vai atrás de artigos sobre como montar a base de Commander, a grande maioria deles fala pra você colocar no seu deck Old Dual, Fat Land, Shock Land. Não, porque é muito bom colocar Old Dual, Fat Land e Shock Land no deck, porque o seu deck fica com a base de mana redondinha. Eu vejo isso e eu digo... Ah, é sério? Você jura que se colocar Old Dual, Fat Land e Shock Land no deck de Commander, a base de mana fica facinha? Eu não sabia um negócio desse. Ah, pronto. Quer dizer então que se eu gasto 6 mil reais numa base de mana, ela fica boa? Ah, meu Deus. Meu Deus. Acontece. Assim, eu sei que a pandemia afeta todo mundo, eu não tô conseguindo sair de casa, eu não tô conseguindo ir em loja e tal, ver a galera jogando. Então, eu posso estar enganado. Mas, desde que... Quando começou essa pandemia, esse negócio de todo mundo ficar em casa, eu tinha a impressão de que a maioria das pessoas não tem 6 mil reais pra colocar no seu deck de Commander. Tipo, a vontade não falta, mas a grana que é bom, fica difícil. E aí eu vejo a galera falando pra colocar Old Dual, Fat Land e Shock Land como se fosse a única opção possível pra você montar uma base de mana consistente. E eu olho pra isso e falo, cara, essa não apenas não é a única opção consistente, eu sequer acho que essa seja uma opção consistente. E eu explico. Dual Land, o preço simplesmente não vale a pena. Não compensa, não compensa, ok? Você pega uma Vulcanic Island de 2 mil reais. Ah, não, vou... Fala pra mim. Que uma Vulcanic Island faz tanta diferença no seu deck de Commander que vale a 2 mil reais. Você tem certeza que com 2 mil reais não faria uma diferença maior você montar um deck inteiro, novo, completamente diferente do que você já tem? Porque 2 mil reais dá, velho. 2 mil reais dá pra montar um belo deck de Commander. E eu não tô dizendo que Vulcanic Island é ruim, tá ligado? Nem tô dizendo que o deck de 2 mil reais é automaticamente bom. Mas o impacto da Vulcanic Island no deck é muito pequeno. Não existe nenhuma estratégia que vá tirar proveito da Vulcanic Island. E eu tô falando da Vulcanic Island porque sim, vamos falar de... Porque ela é a mais cara, tá bom, vamos falar de Platô, que é mais barato, é 500 reais. Pô, montar um deck com 500 reais, você vai ter que no mínimo pensar. Não dá pra simplesmente montar o que você quiser. Beleza? Pra ser melhor do que o deck atual que é ganhar a Platô. Mas a Platô faz 500 reais de diferença? Tem certeza? Por quê? O que ela faz de tão diferente assim que não dá pra refazer com carta mais barata? Eu, pessoalmente, eu já falei aqui, já mostrei aqui no canal que eu sou jogador competitivo de Legacy. Eu jogo isso há muito tempo. Eu possuo 40 old duels. Ok? 4 de cada das 10 diferentes. Eu uso zero no Commander. Zero. Ah, mas por que você não tem deck colorido? Eu tenho 3 deck 5 color. Nenhum deles tem nenhuma old duel. Não, mas é porque 5 color é a cor demais. Você vai usar a cidade de bronze e manda confluência. Não, não, não. Eu também tenho mais de 10 decks de duas cores e nenhum deles usa old duel. Simplesmente porque não compensa. Não vale o esforço. Não vale o trabalho. Ora essa. Antes da pandemia, quando eu saía, por que eu vou ficar saindo de casa pra jogar? Eu jogo com o mando pra me divertir. Pra ir na lojinha jogar com os camarada. Por que eu vou ficar levando carta de 2 mil reais que não faz diferença, que não impacta na eficiência do meu deck? Pra quê? Pra ter azar? Ou, tá bom, eu tenho aqui um deck for fun, todo engraçadinho. Eu vou botar aqui, lente da vez, um old duel. O que vai acontecer? O resto da mesa vai virar pra mim e fazer... Claramente o deck do Elba é o deck mais montado aqui com as cartas caras. Vamos juntar todo mundo e matar o Elba. O que eu ganhei com isso? E aí tem uma coisa a mais. Que aí eu concordo que é pessoal minha. Eu gosto de ter as minhas cartas do Legacy, meu pool do Legacy, organizadinho aqui na pool do Legacy. É uma merda quando eu falo, nossa, eu preciso de 4 baiu pra jogar o torneio. Aí eu vou pegar aqui na minha pool do Legacy e falo, puta, só tem 3 baiu aqui. Em qual deck eu coloquei? Qual comando que eu coloquei baiu? Puta, eu não lembro, velho. Tem 15 decks de Commander que tem preto e verde. Porra, vou ter que olhar. Aí eu paro. Aí eu vou no armário de Commander, vou olhar as cartas de Commander e vou ficar procurando nas cartas de Commander. Procurando onde eu... Ah, puta, mas não tá em nenhum desses decks. Será que tem um deck na minha mochila? Eu vou olhar a mochila. Não, pera, mas eu acho que eu deixei um deck no meu quarto. Vou olhar no meu quarto. E aí eu passo algumas horas procurando em qual deck de Commander está a baiu. E eu acho isso um saco. Então eu prefiro não colocar porque a diferença que a baiu faz no deck de Commander é menor do que ela faz no deck Legacy. Então eu deixo ela aqui e eu aponto aqui do lado porque minhas cartas de Legacy ficam literalmente aqui do lado da câmera. Mas eu prefiro deixar ela arrumadinha pra quando eu quiser jogar ela no Legacy, encontrar ela facilmente. Ah, Elba, mas aí você pode fazer um papelzinho escrito baiu e colocar no seu deck. E aí não tem nenhum desses problemas. Mal menos, né, chapa? Mal menos. Porque eu não quero jogar com papelzinho. E o ponto é exatamente esse. Colocar papelzinho escrito baiu num deck de Commander é atestado de que eu não sei o que tá acontecendo no meu deck. Não faço ideia, não sei que cor fica, não sei pra que lado serve. Porque você jura que você não consegue imaginar nenhum terreno que faça o trabalho da baiu? Porra! E eu tô falando fazer o trabalho porque quando eu falo de Fatland, por exemplo, Fatland tem o mesmo problema que Old Duel. Fatland é muito cara pelo efeito que ela faz. Mas Fatland, pelo menos, tem alguns decks em que eu consigo ver ela funcionando. A baiu, ela vai fazer um trabalho muito parecido com o Japanland no jogo inteiro. Com a Fatland, não. A Fatland, ela serve pra encher o cemitério. Ela serve pra trigar Landfall. Ela serve pra embaralhar o deck. A Fatland tem utilidades. Eu consigo imaginar um deck no qual a pessoa diga Nossa, se eu tivesse dinheiro infinito, esse deck ficaria melhor como se eu tivesse, se eu colocasse 10 Fatland nele. Eu consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar isso pra Old Duel. Essa é a grande merda de Old Duel. As Old Duel, as de Reviser, aquelas caríssimas, você realmente não precisa delas pra Commander. Realmente não precisa. Elas não ajudam sua estratégia. Tipo, a carta é boa, mas não é uma carta que ajuda você a fazer um negócio que se você não tivesse ela, você não conseguiria fazer. Fatland, sim. Se você tiver um deck de Landfall, pô, Fatland é um negócio da hora. Você precisa de cemitério cheio? Ah, Fatland é um negócio da hora. Aí entra um problema, que é o seguinte, você também não precisa das Fatland de desindicar e de investida pra isso. Porque pra embaralhar a deck e pra trilhar a Landfall, vastidão morfeterrena também funciona. E aí é por isso que eu digo, Fatland, eu consigo ver a utilidade. Mas a necessidade é bem difícil. Shockland, por outro lado, A Shockland, eu acho que ela cai num buraco engraçadinho. Eu já expliquei aqui que a Old Duel é muito mais cara do que vale a pena. A Fatland vale muito mais a pena que a Old Duel, mas isso não é mérito da Fatland. É demérito da Old Duel que é cara demais. A Fatland também é cara demais. A Shockland, especialmente se você já jogava a T2, pegou ela baratinha, pegou por 20, 15 reais, pô, aí ela vale a pena pra caramba. Porque a Shockland é cara a 40 contas, tá ligado? É o tipo de carta cara que você junta dinheiro duas, três semanas e consegue. Junta dinheiro um mês e consegue, tá suave. Ela é cara no sentido que você fala, Caceta, mano, gastei 40 reais numa figurinha colecionável. Porra, eu acho que eu tô curtindo mesmo esse joguinho. Ela não é cara no sentido de isso é tanto dinheiro quanto eu ganhei em um mês. Sacou? É um cara que você consegue pagar. E aí se você falar, eu quero a Shockland no meu deck, porra, vai fundo. Manda bala. Na real, se você quer Old Duel e Fatland, se você quer, beleza, foda-se. O dinheiro é seu, gasta como você quiser. Eu não acho que vale a pena, mas é o seu dinheiro. Você que sabe. A Shockland, eu acho que pode valer a pena. Tal qual a Old Duel, ela não faz nada de particularmente bom pro seu deck. Ela não faz nada que só ela faz, que você só consegue fazer se tiver a Shockland. Mas ela é boa. Ela funciona. Ela ajuda o seu deck. A Shockland faz tudo que a Old Duel faz. Só que em vez de custar 2 mil reais, ela custa 40. Ou 30. Se você for pegar de player, talvez 25. Aí, pô, por 25 reais, eu estaria defendendo. Se Old Duel custasse 25 reais, eu estaria defendendo elas aqui pro deck, tá ligado? Mas, essas três, elas sempre são faladas como se fossem as únicas cartas que pode... Ok, vai, tem essas, tem as Painland, tem as Battle Bond. E é basicamente isso. Mas não, galera. Não é isso. Existe muito mais carta pra você olhar pra você montar o seu deck. E sobre essas cartas e onde encontrá-las e dar sugestão de algumas, é o que eu vou falar do vídeo de hoje. Vamos lá? A dura realidade é o seguinte. Se você quer encontrar terreno barato, não é nem terreno, se você quer encontrar carta barata, passe longe de EDH Hack, de canal que faz lista de carta, de artigo a respeito de cartas desconhecidas. E eu não tô falando isso pra desmerecer o trabalho da galera que faz isso, não. Longe de mim. Inclusive, eu mesmo faço top 10 de comandaria, eu mesmo faço lista de carta, eu mesmo faço meus pitacos de carta que eu acho que vale a pena. Mas, o que acontece é que o preço de Magic é regido inteiramente por oferta e demanda. Se ninguém quer uma carta, ela fica baratinha. Se todo mundo quer uma carta, o preço dela sobe. Então, imagina, imagina que existe uma carta que vale 50 centavos. Porque ninguém se importa com ela. Aí o professor vai lá e faz um vídeo sobre como essa carta é fantástica, ela é muito boa, ela é maravilhosa. E aí, ele é muito bom, ele apresenta argumentos muito convincentes e, de fato, 200 mil pessoas que ontem não queriam essa carta, hoje querem. O que acontece com o preço da carta? É simples, você aumentou muito a demanda e a oferta continua a mesma. Então, o preço sobe. É o básico do básico da economia. Mas, então, você ir atrás das listas que já estão escritas e artigos que já existem, você vai encontrar as cartas que já falaram, que já são conhecidas. O truque para você encontrar cartas baratas, não só o terreno, mas qualquer uma, é você pesquisar, ir atrás, cavucar. a grande maioria dos blocos de Magic, os blocos antes eram os conjuntos de três edições, aí depois passou a ser conjunto de duas edições, aí depois aboliram os blocos e as edições passaram a ser soltas. A maioria dos blocos tem, pelo menos, um ciclo de terrenos que ajuda você a arrumar cor. Eu ouso dizer que a maioria das coleções tenha um ciclo de terreno que te ajuda. de todos esses tem uns cinco ou seis que é o que todo mundo usa. É claro que esses cinco ou seis são caros pra caramba. E todo o resto... Mas e aí, Elbinha? Como que eu procuro? Como que eu encontro esses terrenos? Como que eu encontro essas cartas? E como que eu consigo elas? Olha, eu tenho meus motivos aqui que são íntimos, pessoais e indiscutíveis, mas eu gosto muito de olhar na Liga Magic. Como você bem sabe, a Liga Magic faz promoção todo mês de carta. De carta. Faz promoção todo mês de sorteios. A cada R$100 em compra que você faz no Marketplace da Liga Magic, ou seja, pagando pelo site da Liga, não pelo site da loja, a cada R$100 em compra você ganha um cupom pra concorrer ao prêmio de um mês. Se você gasta mais de R$100, a cada R$100 você ganha um cupom. Você pode acumular vários cupons e aí no começo do mês seguinte é feito o sorteio dos cupons que foram gerados por esse sistema. pro mês de dezembro eles estão sorteando aquela mochila Amonite da Ultimate Guard, aquela bonitona prova de furto. E como é Natal, eles querem presentear bastante gente, então também estão sorteando 40 bundles de Renasceres e Indicard. E, a cada R$100, como eu falei, a cada R$100 você ganha um cupom, mas se você usar o código fazendo nerdice o valor da sua compra é dobrado. Então, a cada R$100 que você comprou você vai ganhar dois cupons porque vai contar como R$200. A cada R$100 que você gasta vai contar como R$200 você vai ganhar dois cupons usando o código fazendo nerdice. Lembrando mais uma vez, isso é pra pagamentos no Marketplace dentro da Liga. Não vale se você entrar no site do lojista pra comprar por lá, ok? E aí, no site da Liga você vai conseguir encontrar um monte desses terrenos mais antigos e vai ver o quanto eles valem ou não valem. Eu não vou explicar aqui uma receita de bolo de quais terrenos você deve colocar em qual deck pra conseguir a base de mana melhor possível. Porque eu acabei de explicar esse motivo. Se eu for explicar aqui uma receita de bolo com as cartas exatamente, as pessoas vão assistir, a demanda pelas cartas vai aumentar e, tudo bem, eu não sou nenhum professor eu não acho que vai impactar tanto assim o preço das cartas. Mas, eu vou estar fazendo justamente o que eu disse pra você não ir atrás. Então, não é o que eu vou fazer. Mas, eu vou explicar aqui alguns ciclos de terrenos que eu acho muito legal. Eles não estão em ordem de nada, ok? Não estão em ordem de poder, nem em ordem de lançamento, nem em ordem de nenhuma. Estão na ordem que eu fui lembrando deles e estão aqui. E, eu não vou também falar claramente as cartas certinhas, mas, você vai dar, dar seus pulos, tá ligado? Você vai precisar pra esse vídeo aqui, você vai precisar ir atrás, ver se as coleções tem mais coisas, porque a grande maioria das coleções, como eu disse, tem ciclo de terreno pra te ajudar a fazer base de humana barata. Aqui, eu vou explicar alguns ciclos que eu particularmente gosto, e nisso, eu vou explicar vantagens e desvantagens de vários tipos de terreno diferente, que aí você pode aplicar pros terrenos que você estiver procurando. logo de cara, e eu acho que esse é o meu ciclo favorito que eu não vejo ninguém utilizando, cara, o ciclo de armazenamento de espiral temporal, é um ciclo de cartas incomuns, tudo vale entre 50 e 2 reais. São terrenos que você pode pagar um mana pra colocar um marcador de armazenagem nele, e você pode pagar um e remover x marcadores de armazenagem pra gerar x mana. Então assim, toda vez que o seu turno for começar e você tiver dois mana sobrando, você bota um marcador. Eventualmente, lá na frente, quando você precisar do mana, você gera e faz um montão de mana. São 5 terrenos desse ciclo, as 5 combinações de cores aliadas, e eu fico surpreso como ninguém usa isso, porque geralmente os terrenos que fazem isso de armazenar a mana e dar depois, ele entra virado, ele só gera mana se tiver marcador, é terrível. Esse de espiral temporal, você pode usá-lo pra gerar mana em color, então ele funciona como um terreno só gerando mana em color, e você pode, você não tem que remover todos os marcadores dele de uma vez. Se você só precisa filtrar mana, você pode virá-lo pra gerar um mana em color, com esse mana em color pagar a habilidade dele e tirar um marcador pra gerar um mana. Então ele funciona também como filtro de mana. É um terreno que eu acho fantástico, e eu não entendo porque tem gente que não coloca isso em deck de duas cores. Outro ciclo que eu gosto bastante, esse tá mais popular, ok? Mas Lorwyn tem vários terrenos muito bons. O bloco de Lorwyn inteiro tem vários terrenos muito, muito bons. Os terrenos raros, eles têm um rolê que eles entram em jogo virados, a menos que você revele uma criatura do tipo X. Preto e vermelho tem que revelar Goblin, verde e preto é elfo, branco e azul é tritão, o preto e azul é fada e o vermelho e branco são gigantes. Quanto mais popular o tipo, mais caro o terreno, é claro. O de Goblins desse ciclo tá absurdo de preço, absurdo de preço. Esquece, se você jogar de Goblins finge que nem existe isso. Mas se você joga de Boros e se você usar Guildgate e Boros no seu deck, dá uma olhadinha no deck. Certeza que não tem nenhum gigante no seu deck, não? Tanta criatura vermelha e branca boa é gigante e você nem percebia isso se não tivesse lido o tipo da carta? Dá uma olhadinha. Porque esse terreno é bem melhor que um Guildgate e Boros. E não é exatamente do mesmo ciclo porque não saiu em Lorwyn, saiu em Morningtide. Alvorecer. O Bosque Murmurante é um dos melhores terrenos, na minha opinião, um dos melhores terrenos do jogo. Ele é uma floresta, então ele gera mana verde de graça e ele pode gerar mana preto ou branco te causando um de dano. É uma caverna de coilos, só que em vez de gerar mana incolor, gera mana verde. O lance é que ele entra virado a menos que você revele um ente da sua mão. Ah, mas meu deck não é de ente, então é meio zoado porque é uma trilente que entra sempre virada. Brother, o fato de que ele entra virado pouco importa porque ele é de fato uma floresta. Então, se você tem qualquer efeito que busca uma floresta no deck e põe em jogo, e existem vários desses, qualquer efeito que busca uma floresta no deck e põe em jogo pode pegar o Bosque Murmurante. E aí você tem uma trilente que pode ser fetiada. Falando em fetis, também tem que falar, a galera ignora, em Miragem tem um ciclo muito decente de fetis lentes, viu? Elas entram em jogo, elas pegam, o terreno que elas buscam entra em jogo de pé, mas elas entram em jogo viradas. Em contrapartida não custa nada de vida, mas elas ajudam bastante, especialmente se você tem os terrenos de, os ciclos de terrenos de Amonquete e de Batalha por Zendikar, que de novo entra em jogo virado, mas eles tem tipo de terreno, então você consegue buscá-los com fetis. Como eu falei das fetis lentes caríssimas, eu não colocaria no deck para filtrar. Cara, tem conta matemática, o Frank Carson já fez a conta e mostrou que não dá para filtrar. O tanto que você filtra é menos do que o desvio padrão desse cálculo. Mas, para você buscar o terreno que você precisa, para você arrumar a sua cor, as de Miragem funcionam quase tão bem quanto as de investida. Também pega o landfall duas vezes, também o cemitério, também o baralho deck e o resto tudo funciona igual. Então, esse bloquinho de Miragem é outro que a galera esquece muito. Outro ciclo de terrenos, e é engraçado esse ciclo, porque é como os grandes caíram. Antes de reprintarem as fetis lentes em canos de Tarkir, as filter lentes custavam uma fortuna. Porque é o seguinte, no Modern, quando lançou o Modern, as únicas fetis lentes do Modern eram as lentes dentro de cá, as que pegavam cores inimigas. Os decks que usavam cores aliadas não tinham fetis lentes, então a galera usava as filter lentes. Somente quando reprintaram as fetis aliadas em Tarkir, que a galera parou de usar filter. só que as filter lentes elas chegaram a ser carta de 90 conto, 70 conto, aí reprintaram as fetis lentes e elas afundaram, virou tudo carta de 10 reais ou menos. Ok, talvez tenha um ou outro aqui, ainda seja mais 10 reais, mas... Cara, uma carta que era tratada como se fosse quase tão boa quanto o fetis lente, hoje em dia, é o nada do nada. E aí, aí você fala, não, mas as filter lentes de Inventide até que são até que são utilizadas. Cara, ignora de Inventide. Vou te dar a letra, vai olhar as filter lentes de Odisseia. Ninguém usa elas porque se ela for o seu único terreno na mesa, você não gera mana. Mas... a menos que alguma coisa sacana aconteça, a única chance dela ser o seu único terreno na mesa é em turno 1. E... se você vai equipar uma mão inicial que só tem um terreno e esse um terreno é uma filter lente, me liga, né, brother? Você é burro? Você não é obrigado a equipar essa mão. E as filter lentes de... de... Odisseia são baratíssimas, é menos de 5 reais. Tá, 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 elas não fazem mana combinada e elas não fazem mana incolor, mas... ainda assim, elas filtram, elas arrumam a sua base de mana, a sua cor de mana, e não é como se você estivesse usando mana a menos por causa delas, porque você vai virar dois terrenos pra gerar dois mana, tá ali, ali. Um outro ciclo, que aí, na verdade, são... três ciclos já, são os terrenos que não desviram. Eu realmente não gosto de terrenos que entram em jogo virado. Eu acho que eles atrasam você demais, é... eu prefiro um terreno que entra virado, até é meio que indiscutível, que um terreno que entra virado e te causa dano... Perdão, 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 perdão. Um terreno que entra desvirado e te causa dano é melhor do que um terreno virado que não te causa. E aí, em Era Glacial, a UIS lançou os terrenos com depleção. A versão inteira das regras, é uma outra questão de regras, mas ele fala que esse terreno não desvira na sua fase de desvirar se ele tiver algum marcador de depressão. Na sua fase de manutenção, você tira um marcador de depressão dele. E aí, ele pode virar para gerar mana de duas cores, mas quando você vira ele para gerar mana, ele ganha um marcador de depressão. Aí, passaram alguns anos e em Tempestade, a Wizards fez uma versão mais simples dessa regra. Simplesmente fala que você vira para gerar mana colorido e esse terreno não desvira no seu próximo turno. Mas os terrenos de Tempestade que fazem isso, eles também podem gerar mana incolor e aí não pega nada, não estraga nada para ficar tudo certo. E eles refizeram esses terrenos com outros nomes em Campeões de Kamigawa. Terreno que entra desvirado, vira para fazer mana incolor ou vira para fazer mana de duas cores aliadas, só que aí ele não desvira no turno seguinte. Eu não estou dizendo que esse terreno seja melhor que uma Painland, mas eu comparo ele de novo com Guildgate. Eles custam mais ou menos a mesma coisa, é tudo terreno de menos de 50 centavos. Eu prefiro um terreno que entra em jogo de pé, vira para gerar mana e se a mana for colorido não desvira no turno que vem, do que um terreno que entra em jogo virado. É claro, eu estou desconsiderando que você esteja, você que montou um deck de fim do labirinto, você que montou um deck de portões, estou falando da galera que coloca um portão no deck porque, ah mano, gera as duas cores de mana, está suave aqui, faz duas mana, está bom. Se você colocou só porque faz duas cores de mana, mana eu prefiro esses terrenos que não desviram. Porque na maior parte do tempo você vai usar para fazer mana em color, está tudo bem, e aí quando você, se você precisa muito fazer o mana nesse turno, você faz, está tudo bem, não se ofende não, não se preocupe não que está tudo bonitinho. Falando ainda em terreno em comum, temos ainda três ciclos, quatro ciclos. um de invasão e Fallen Empires. Em invasão, são terrenos que entram em jogo virados, vira para fazer um mana ou vira e sacrifica para fazer dois. Em Fallen Empires, eles eram monocoloridos, então ele entra virado, vira para fazer um mana vermelho, vira e sacrifica para gerar dois mana vermelhos. E em invasão, ele faz cores sortidas, tipo, ele entra em jogo virado, vira para fazer um vermelho, ou você vira e sacrifica para fazer um preto e um verde. Eu gosto desses terrenos, eu penso neles como micro rituais sombrios. Tudo bem, eles entram em jogo virado, mas eles têm essa opção de você sacrificar para gerar um mana a mais. E aí, sabe aquela, lembra aquela situação que você fez toda a conta, pensou um puta negócio louco na sua cabeça no turno, e aí no seu turno você começou a virar os mana, jogar as cartas, e aí falou, puta, fiz a conta errada, me ferrei agora porque faltou um mana. Aí, você consegue o seu mana. O fato de eles entrarem em jogo virado é pesado, mas esse gaizinho que eles dão de mana a mais, eu acho que compensa. O outro incomum que é de conjunção, mesmo bloco de invasão, são os lares. E esse eu tenho que explicar um negócio. Muita gente usa as bounce lands, eu odeio as bounce lands de Havnica. Bounce lands, estou falando daqueles terrenos que entram em jogo virados, e quando entram em jogo você tem que voltar um terreno da mesa para a sua mão, e que geram duas manas de cores diferentes quando você vira. Eu realmente não gosto delas, mas dos lares eu gosto. Os lares é um ciclo, como eu disse, é incomum de conjunção. Quando você baixa o lar, você tem que voltar um terreno para a sua mão, e os lares viram para gerar um mana de três cores diferentes. Por que isso é melhor que a bounce land? A bounce land ela pode ser melhor se você tiver maneiras de desvirá-la no seu deck. Caso contrário, ela não acelera a mana, ela só corrige a cor. Acompanhe o redator. Turno um você fez pântano passeio. Turno dois, então no turno um você tem um mana. No turno dois, você vai usar o seu pântano, e aí você vai fazer Basile e Korzov e passar. O pântano volta para a sua mão. Então no turno dois você teve um mana. Você se atrasou no turno dois. No turno três, você vai fazer o pântano de novo. Então agora você tem três mana, velho. Porra, parabéns. Turno três, três mana, rampou demais. Rampou demais. Turno quatro, você tem quatro mana. Turno cinco, você tem cinco mana. As bounce land, elas só aceleram o mana com muita aspa quando você não tiver mais terreno na mão. E elas nem aceleram muito, é como se você tivesse feito um land drop a mais. Aceleram um mana a mais. Ok, ok, é legal, mas só quando você não tiver mais land drop. Dependendo de quando isso acontecer no jogo, se no turno três você não tem mais land drop, você está ferrado. Independente da bounce land. Se no turno oito você não tem mais land drop, você já tem mana suficiente, você não precisa da bounce land. Então, a bounce land, ela não serve para você acelerar a mana, ela serve para você corrigir cor. E se é para corrigir cor, os lares que tem uma cor a mais são melhores para isso. E agora, ah não, não, ainda tem mais um aqui na lista antes de falar o ultimate que eu falei. Isso não é um top 10, mas tem um que vai ser o melhor de todos. E não é esse agora. Esse aqui é um ciclo de tormenta dos terrenos, acho que imaculados ficou em português. Tainted Lands. Em tormenta, a UZ fez uma parada interessante. O tema da coleção de tormenta é a cor preta. E aí eles fizeram esse ciclo de quatro terrenos que fazem mana em color e se você tiver um pântano, aí ela faz mana preto ou daquela cor. Preto ou vermelho, preto ou branco, preto azul ou preto ou verde. Você joga de preto, nossa, você devia considerar esses terrenos. Também tem terreno em Feature Sight que se você tiver ilha ele faz mana branco e se você tiver uma planície ele faz mana azul. Feature Sight, assim, os terrenos de Feature Sight não são baratos, mas eles são bastante interessantes. A ideia em Feature Sight foi que em vez de fazer um ciclo de terrenos, a UZ disse que estava trazendo cartas que seriam impressas um dia no futuro. E aí em vez de um ciclo de cinco terrenos, eles trouxeram cinco terrenos diferentes, um de cada ciclo. dois deles já foram impressos, que foi o Graven Cairns, a Filterland preta e vermelha que foi lançada em Entardecer e a ou foi Entardecer ou foi Sharon Moore, agora não tenho certeza, e a Horizon Canopy que eles meio que fizeram o resto do ciclo em Modern Horizons. Mas os outros terrenos são bem decentes, apesar de carinho, são bem decentes. E os terrenos incomuns de divisão do futuro também são da hora, viu? Falando em terreno incomum, os cinco terrenos incomuns de batalha para o Zendikar, aqueles que você sacrifica, que um monte de mana sacrifica para fazer um efeito, também são melhores do que parecem. Mas agora sim, como eu disse, isso não foi um top 10, exceto por esse que eu vou falar agora. Esse que eu acho que é o maior segredo para você montar uma base de mana barata. São os melhores terrenos que existem para você montar uma base de mana barata e eficiente. é o ciclo composto de planície, ilha, pântano, montanha e floresta. Terreno básico, galera. Use terreno básico. Especialmente se você não vai investir um montalhão de dinheiro no seu deck, use terreno básico. Não, mas se eu usar terreno básico, eu não vou conseguir acertar minhas cores de mana. Brother, tudo que você precisa é uma floresta na mesa. se você tem uma floresta na mesa, você tem dezenas de cartas que buscam terrenos básicos e colocam em jogo. Você tem outras dezenas de cartas que buscam terreno básico e colocam na mão. E as cartas que buscam terreno básico e botam em jogo ou na mão são muito mais eficientes que as cartas que buscam qualquer terreno. E assim, e a galera gosta delas. Eu estava analisando o deck outro dia e o cara tinha nove mágicas para buscar terreno básico no deck e colocar na mesa e ele só tinha sete terrenos básicos no deck. Qual o sentido disso, cara? Use terreno básico. Você consegue buscá-los. Aí, claro, você vai usar menos pedra de mana e mais efeito para buscar terreno. Ah, mas aí só funciona se o meu deck for verde, né? Surpreendentemente, não. Surpreendentemente, não. Branco tem uma bela quantidade de coisa que busca planície e todas as cores tem coisas como Simulacro Solene ou Servo Brunido que são artefatos e buscam terrenos básicos. Olho do Peregrino. Todas as cores têm acesso. Você consegue. Eu estava jogando na live do Henrique com o meu deck Tribal de Elemental de cinco cores e praticamente só terreno básico. Eu juro que eu não entendo a raiva que a galera tem de terreno básico. Eu prometo que eles são bons. Olha, eu já falei aqui várias vezes que é meio sacanagem quebrar os terrenos de todo mundo. destruição de terreno em massa é meio zoado. Aquele cara que faz armagedom só para ver a mesa se ferrar é meio zoado. Agora, dito isso, se eu faço um Ruination 4 mana de destruição de terrenos de todos os terrenos não básicos e você fica sem nenhum land a culpa é tua. Ok? Desde quando a Wizards não fazia comandos em 2007, 2008, quando eu comecei a jogar isso aqui a galera já fazia isso. Para se proteger de quem tem os terrenos caros bagulhão da hora você usa destruição de terreno não básico. Tomou um Ruination e perdeu? A culpa é tua. Tomou uma onda de vitríolo onda vitriolica e perdeu? A culpa é tua. Um From the Ashes perdeu? A culpa é tua. Tomou um espada em arados e não tem o que buscar? A culpa é tua. Coloque mais terrenos básicos especialmente se você é claro, é claro. Se você já está no nível que o seu deck tem nove Fat Langes e as três Old Duel você não precisa me ignora. Você não precisa botar terreno básico. Agora, você quer montar? Quer fazer a base budget? Terrenos básicos são muito melhores do que parecem. A menos que eu tenha uma estratégia dedicada a portões eu colocaria terreno básico no lugar de um portão. Como eu disse, você vai baixar a quantidade de pedras de mana colocar mais coisas para buscar terreno básico e eu lhe asseguro que todas as cores têm nem que sejam em forma de artefato. E pessoal, essas são as minhas dicas para você montar uma base de mana budget. Procure esses efeitos. Procure o olhascar. Olhe com atenção. Veja se os defeitos da carta... É capaz que você encontre carta que é ruim na maioria dos decks mas no seu deck é boa. Bounce Land, por exemplo, se for um deck de Landfall, Bounce Land é uma maravilha. Se for um deck que usa medalhão do vigor, Bounce Land é uma maravilha. Se for um deck que desvira o terreno, Bounce Land é uma maravilha. Olha só, eu acabei de falar que a carta é ruim mas também falei agora três decks no qual ela funciona. Então, olhe, não ignore as cartas antigas que ninguém usa só porque elas devem ser ruins. Não, 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 não. Vá atrás. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Não gostou do vídeo, deixe seu desjoinha. Dúvidas? Comentários? Opiniões? Acho que você fala besteira? Acho que eu sou um gênio? Eu não sou um gênio, mas se você acha isso, bota aqui embaixo. Dá a discutir? Não, porque o meu deck faz assim? Será que existe um terreno que mexe com isso? Será que... Sei lá, cara. Eu recomendo que você dê uma espiada na Liga Magic. Eles certamente têm um compilado de todas as lojas do país que tem todos os terrenos. Você vai encontrar o que quiser neles e aí com o cupom Fazendo Nerdice, com o código Fazendo Nerdice, você vai ganhar cupons em dobro para participar dos sorteios no comecinho do mês que vem. E se você quiser me ajudar diretamente, você pode financiar o canal através do Apoia-se. O link disso está aqui na descrição e você literalmente dá uma ajuda financeira para o canal e em contrapartida ganha uma série de mimos. Por exemplo, esse vídeo que você acabou de assistir foi pedido por um apoiador do canal. Então, se isso parece uma coisa interessante que você gostaria de fazer gostaria de ter essa oportunidade, o link para o Apoia-se está aqui na descrição. Espero que todos tenham se divertido e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.